Música 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 Não. Não, não é. Não, não. Não, não. Quer dizer o quê? Você está vendo uma canela? O que é o motor? Ele montou o estilo assim, ó. Não é grande, acho. Por isso que a gente não viu que a gente tirou quase parado, né? Não é grande, é. É, botou um cafézinho pra trás, olha lá. É. Tá parecendo que ia encostar do lado ali, filmando, ó. Esperar essa gente crescendo. Hã? Esperar a gente crescer. O motorzinho é. O motorzinho é. O motorzinho é.